O que é isso aí? Uma moto do Tio Nogueira Ah, você gostou da moto dele? É igual dele aqui É? É igual do Tio Nogueira? Quem te deu essa moto? É o Tio Nogueira Você gosta do Tio Nogueira? Hoje é aniversário dele, fala feliz aniversário Tio Nogueira Feliz aniversário Tio Nogueira Não, fala feliz aniversário Feliz aniversário Tio Nogueira Feliz aniversário Feliz aniversário Aniversário Aniversário, um beijo pra Tia Mirta Olha aqui, fala um beijo pra Tia Mirta Um beijo pra Tia Mirta Um beijo meninos Um beijo meninos E um beijo Tio Nogueira Um beijo Tio Nogueira Tchau Tchau Olha aqui pra ele Olha aqui Dá tchau Tio Nogueira Tchau Tio Nogueira Tchau 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 Tchau